Coração Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Coração Não faz assim Você se apaixona e a dor é no meu peito Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço? Pra esquecer tanta doçura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já me inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo Amar não é nem um brinquedo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você não sou eu Amar não é nem um brinquedo Diz pra mim Por que é que eu fico sempre desse jeito? Pra que é que você foi se entregar? Se na verdade eu só queria uma aventura Por que você foi se entregar? Por que você não para de sonhar? Era um desejo e nada mais E agora o que é que eu faço Pra esquecer tanta vassura Isso ainda vai virar loucura Não é justo entrar na minha vida Não é certo não deixar saída Não é não Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo A manhã não era em mim tem medo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você sou eu Agora aguenta coração Já que inventou essa paixão Eu te falei que eu tinha medo A manhã não era em mim tem medo Agora aguenta coração Você não tem mais salvação Você é pronto, esquece que você sou eu Eu te falei que você não tem mais salvação Eu te falei que você não tem mais salvação Eu te falei que você não tem mais salvação Eu te falei que você não tem mais salvação Eu te falei que você não tem mais salvação Eu te falei que você não tem mais salvação A CIDADE NO BRASIL